O bairro tá dominado, tá rodado de gatilho O DJ tá inspirado, até parece que adivinho O que a galera tá querendo, o que a galera tá pensando E tanta gente que imagina, o DJ tá foca O bairro tá dominado, tá rodado de gatilho O DJ tá inspirado, até parece que adivinho O que a galera tá querendo, o que a galera tá pensando E tanta gente que imagina, o DJ tá foca O que a galera tá querendo, o que a galera tá pensando 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.